Vem, 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 vem Vem, vem Cô vai comer bem Basta cenar a câmera aqui sax Fala r cateia Falta Take a pano Uma vantagem é tem, né? O chão não passa. Isso eu aprendi. Não é a Martinez? Não, mas não é. O primeiro é o seguinte... A parte é jogou, não. Aquele tempo ele já era vencido? Não. Eu tô com tanta moral com a imprensa... Eu, na verdade, a minha faca acabou... Faz horas que ela não tava afiada. Vamos lá, vamos encaixar. Vamos encaixar uma bola só. É o gol do Salute. Agora é o gol. Agora é o gol. Agora é o gol. É o gol. Não, não, não. Agora é o gol. Tem falta. Em um lugar. Ah, do lado. Alguém fez cruz? O equipo foi expulso? Não, não é cara, que covardia, não é? Deu de aqui, você deve estar lá no meio. Tá mochando, tá? 45, você tá válido ou não? Me ajuda, né? Me ajuda, cuidado. Quanto que nós vamos fazer o arbitral? O arbitral nasceu primeiro, segunda-feira, após o... Após o arbitral, a... Ei, Kiko! Até que... Joga pra nós! A travessa, me fuda! Os caras quer matar nós lá. Eu não vou sair da sala. Ei, tô fora. Tô louco! Meu darling Você lá do defensor? Atenção de Marcão O celular, não funciona, assim? Cê achou como é que chama o segurança? Re dairy? Vamos isso aí! A profissional para você, para mim é amador. Eu não conheço o cara. Para mim é profissional. Cadê a carteirinha? 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 Opa! Fechou o bol, agora está a descanso para cima. Sai, oene 갈ar! Não chega! Ei, caraca! Você já vai calocar o bolo do gol, olha. Ad婆, ele tem que estar aqui. Acaba! O mundo vai estar arrebentado. Vai estar arrebentado. Olha aqui. Nossa, que esse neguinho, ó. A gente pegou a primeira perna, né? Não, não, não. O que é que foi, João? Fora. Foi. Fora da área, fora da área. Foi falta. Fora da área. Não, fora da área. A bandeira viu e correu lá. A bandeira correu ali. Se é perigo, ele corre no rubí, ele corre. Ele corre ali no... Quem pela falta? Quem pela falta? Não, foi. Não, foi às 8 e às 8 e foi. Valério? Uhum. O goleiro é muito bom. O goleiro é muito bom. Foi no fundo. Foi no fundo. Toca no zumba. Não, aí não dá mais. Não tem que jogar na área, João. Ah, pelo amor de Deus. Vamos fechar o canto aqui também. Chama a vila. Não, não conhece, cara. Ah, eu não... Ah, aí não, cara. Ele quer matar o canto. É que aí, hoje em dia... Ser diretoria, aquele filho da puta que chamou, falou, bora, quem tem dinheiro aí pra ser diretoria? Ele tá lá na fuga. Que porra do Valério. O goleiro, ele tá meio pesado, não, João. Tá. Tá, mas precisa jogar o canto. O que não é o Sene? Eu quero ver aquela caixa. O que não é o Sene? O que não precisa? Ou você é muito bom ou você tem muita... As costas! As costas! Ah, não pode perder aí. Ele aí é foda. Esse negrinho é foda. Põe no fundo! Aguinaldo! Aguinaldo! Põe de primeira, caralho! Vai segurar por quê? Pula! Bota essa bola! Isso aí não pega mais. Ai, Deus do céu! Agora dá! Agora dá! Encaixa agora! Puta caralho! Põe, põe, Aguinaldo! Põe, Aguinaldo! Põe, Valério! Põe, Valério! Agora sai, João. Põe! Puta caralho! Fechado. Vamos lá! Vem, Valério! Zagueiro? Não. As costas! É cara! O chume de verde é bem melhor. Está escuro? Está escuro, né? Está escuro, né? 100 pontos. Olha, neguinho, o que ele está aprontando? Deixa eu bater, caralho. Bateou um pouco o coelho, né? Olha ele, né? Foi isso, gente. 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 Não tem, né? Vai, 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 vai! Sai, gol! É! Como não pega? Como não pega? Como não pega? E o Seri? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Errou! Ele foi na bolada no... Só que foi rápido. Já ganhou! Boa! 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 Tem uns 40 agentes do México. Agora temos os dois agora aqui. Boa! 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 Então, olha aqui dentro. Devemos pegar o cabo. Vamos lá fora, então. Vamos! Vamos! Puta, gente! Agora, 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 aí posso não aguardar aí. Tá certo? Gente, vamos lá! Aí posso não aguardar. É! A gente o brilho da torre, senhoras e senhores! A gente o brilho da torre, senhoras e senhores! A gente o brilho da torre, senhoras e senhores! Hoje vai ser entregue para a equipe campeã do Rua Lute Mar, a taça Jânico de Boa. Em uma imagem, a presidente do Nacional do Lombo, que faleceu no mês passado. E nós chamamos já os atletas do Rua Lute Mar. Vocês vão posicionar aqui? Então esse filho está Jânico, a Teron e também o Moran. Eles dois que farão a entrega do torpeio para a equipe campeã. Só um minutinho nós já vamos fazer o celular da entrega, só o pessoal se arrumar bem. Beleza, né, Prêmios? Marabilizando aí o técnico Kiko, toda a equipe do Rua Lute Mar, que conquistou esse importante ativo. 2012 na Liga de Futebol de Colombo. Rosi, se dirigiu para cá. Nesse momento sigo para o Nacional do Corombo, acompanhado seus filhos, recebendo essa importante homenagem aí, em memória a nossa amiga Isonete, Josiane Guibur, a gente do Nacional do Corombo. E recebemos os aplausos de todos. Beleza! É campeão! Beleza! É campeão! 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 Eu sou paralista Qual que é a tua coisa?